A Bela e a Fera Este é um lugar onde a riqueza e o poder governam. Este é o mundo dela. Um mundo diferente do meu. Seu nome? Catherine. No momento em que a vi, ela cativou meu coração com sua beleza, seu calor e sua coragem. Então soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de lugares secretos, muito abaixo das ruas da cidade, escondendo o rosto de estranhos, a salvo do ódio das pessoas. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, para onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Pois estamos unidos por algo mais forte que amor ou amizade. E apesar de não podermos ficar juntos, jamais iremos nos separar. Os invasores. E agora, para onde quer que eu vá, ele é o nosso professor. E agora, para onde quer que eu vá, ele é o nosso professor. Distribuição World Vision Versão brasileira Dubla Video São Paulo Estava mordendo os lábios para me manter acordado. Não posso acreditar que pessoas assim existam no mundo. E se essa pessoa valer 50 milhões? Tenho trocado. Não, eu sinto muito. É uma pena. Vamos ver o que ele tem. Viu o que ele tem? Vai, vai. Isso é meu, meu. Isso é meu. Vamos colocar. Calma. Vamos. Vamos embora logo. Vamos. Vamos. Nosso mundo dorme. Estas câmaras, cavernas e túneis profundos... até mesmo os canos ainda estão dormindo. Ainda assim, é nestes momentos calmos que sinto o equilíbrio deste lugar. E me lembro do delicado milagre que é. Às vezes, até mesmo para mim, nosso mundo parece meio imaginário... como que suspenso, mantido no lugar somente pelo peso do mundo de cima. Eu sei o quanto somos afortunados, todos nós, em ter um ao outro... e o que a minha vida seria sem eles. Às vezes, nestas horas... ouço a música de Whitman ecoar gentilmente. Não posso definir minha satisfação, mas é assim. Não posso definir minha vida, mas é assim. Há algum dom maior do que este prazer. pode a alma oferecer um orador mais perfeito... do que esta ternura de silêncio. em inglês, papai, em inglês. Vá até lá em cima cuidar do caixa. Certo, filho? É um prazer ver, senhorita Chandler. O prazer é meu. Esperava encontrar você e sua família na festa de inverno. A primeira que perdemos em dez anos. Muito ocupado com a loja. Próximo ano, venha. Estou pegando sementes e vegetais... para cultivarmos nosso próprio jardim. Isso é maravilhoso. Não dá para cultivar um jardim sem a luz do sol. Um ovo disse que dá. Ah, é? Como? Com luzes especiais que imitam o sol. Não dá para fazer isso. Dá, Vincent? Algumas plantas florescem com a luz do sol. Outras gostam do escuro. Temos um solo rico. As luzes do mal os ajudarão. Viu? É muita gentileza sua, Long. Negócios estão bons. É que... Quando vim do Vietnã, não tinha nada. Ninguém. Não falava português. Então, pai, Vincent e os outros... Nada do que eu der a eles... ou fizer por eles, vai retribuir o que eles me deram. Vinte e cinco quarteirões é uma distância longa. Deveria deixar eu ir. Não, você tem uma loja para cuidar. Tem razão. Eu tenho uma loja. Tchau. Tchau, Catherine. Tchau, Catherine. Tchau, Catherine. Tchau, Catherine. Tchau, Catherine. Tchau, Isaac. Por que isso se chama berinjela se parece uma batata roxa? Essa é uma boa pergunta, Gofrey. Eu vou te explicar quando a gente voltar, certo? Toma, pega. Eu posso levar isso, Vincent. A gente vai ficar bem. Você pode nos alcançar depois. Ele é um doce. Não muito delicado, mas é um doce. Isaac sabe que meu tempo com você... é especial. Não posso acreditar o quanto ele mudou. Está se tornando um homem. Deve ser maravilhoso ver uma criança crescer. Seguir uma vida. Ele me recorda tanto o Devin... no modo como lhe deram os outros... seu... senso de aventura. Ele não para. Tem medo que ele possa ir embora algum dia? Elas crescem e saem de casa. Jack não seria o primeiro a fazer essa escolha. O que é que você pode fazer? Leve-me de volta. em volta. Vem, Goufrey. Vem de volta. Está bem. Estou indo. Você me assustou. Quem é você? Quem é você? O que você quer? O que você quer? Eu perguntei primeiro. Eu perguntei primeiro. O que você quer? O que você quer? Você não precisava fazer isso. Eu teria dividido com você, Orbe. Eu não pude fazer nada. Ele arrancou de mim. Está tudo bem, Goffrey. Você fez o que devia. Vai doer um pouco. Pascal disse que houve confusão. Está tudo bem? Só uns arranhões. Parece que há uma família diferente morando nos túneis. Nunca vi alguém agir daquela maneira. Quando as pessoas estão famintas, Goffrey, fazem qualquer coisa para sobreviverem. Mas podiam ter pedido. Talvez não soubessem disso. Talvez do lugar de onde vieram, ninguém de nada de graça. Mencionaram alguma coisa sobre quem eram ou de onde vieram? Eles não disseram nada. Com licença, pai. O que descobriu Randolph? Um novo túnel, saindo de Inner Maze. Não muito longe de onde bloqueamos a entrada. Havia algum sinal dos intrusos? Havia. Eles colocaram fogo em nossa barricada para cozinharem. Pascal me ajudou a pagar. Este tem sido um inverno longo e rigoroso. Eles devem estar com frio e fome. Estão apenas em três. Ainda não sei. Talvez possamos nos aproximar deles. Conversar. Poderemos oferecer roupa, comida e votos de boa sorte. É uma ótima ideia. Randolph pode localizá-los. Sem problema. Ótimo. Vamos fazer um pacote. O que pudermos dar? Vamos ajudar. O que pede a gente? O que eu estou? Tenha cuidado. Exato. Estarei perto. Olá, trouxemos essas coisas para vocês. É um cobertor para aquecer quando estiver com frio. Obrigado. Vocês são muito gentis. Veja só isso. Isso é muito, muito bonito. Eu digo, isso é muito, muito bonito. Eu mesma fiz. Você que fez? Com suas próprias mãos? Sim. A Lizzy sente muito frio. E eu sei que ela vai usar. Não vai, Lizzy? O Duck e Jared têm reclamado do frio. E o Jazz está com muita tosse. E não podemos esquecer o Hog e os outros. Principalmente o Hog. Hog? Então... tem mais? Viemos aqui para dar-lhes as boas-vindas. Traçamos presentes. Deixa eu perguntar uma coisa. Onde mora? Em... Em outra parte dos túneis. Aham. E quantos moram lá? Quem mais? Não tem mais ninguém. Moramos sozinhos. Ótimo. E aquele garotinho? O garoto... ele estava com medo. Eu disse a ele que... que não havia o que temer. O que temer? Ei, cara, esse é o nosso. Pare! Pare! Ele para a pista. Agora chega! Vamos lá. Já basta. O beijo está certo. Já chega. Nós... vamos embora. Agora. Vá para o lugar. Vamos lá. Vamos lá. A gente se vê por aí. Vicente! É, Vicente! Vá para o lugar. Vá para o lugar. Vá para o lugar. Vamos lá. Vicente! Quem são eles? Nós não sabemos. Talvez uma família. São violentos. Talvez eu possa fazer alguma coisa. Você deve ficar longe dos túneis até que o perigo tenha passado. O que o pai diz? Ele luta para permanecer otimista. Eu acho que ele ainda acredita que essas pessoas possam se mudar por boa vontade e sem certeza. Mas você não acha isso? Não. Você sabe como isso vai terminar. Nós somos tão vulneráveis. Então deixe-me tentar ajudar. Não. Você deve ficar longe disso. Aquele mundo, aqueles túneis fazem parte da minha vida também, assim como você. E se o pior acontecer, você não deve estar por perto. Se o pior acontecer, eu quero estar ao seu lado. Com você. Não. Não desse jeito. Nunca mais. Vicente, espere. Vamos lá. Não. Vamos lá. Vamos lá. Mouse, você está bem? Molhado. Não é bom lugar para se esconder. Não devia estar aqui sozinho. Não estou sozinho. Com você. Vim encontrar você. Mostrar. Mostrar o quê? Não vou dizer. Vou mostrar. Por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. анииi. Vamos lá. A camisa do Mosey, o Mary pediu, o Mosey deu... caridade. Você fez a coisa certa, Mosey. Ninguém sabia que isso iria acontecer. Pai... Pai, eu preciso falar com você. Claro, Mary. O que foi? Eles não foram embora. Estão se aproximando mais. O quê? Posso ouvi-los nas câmaras acima de mim. Mas todas as entradas estavam lacradas, tem certeza? Eu tenho. Jamais esquecerei aqueles sons. Se eles penetraram tão longe assim... então até os túneis mais profundos naquela seção não são mais seguros. Pai, eu não quero outro confronto. Nenhum de nós quer, Mary. Foi um erro tentar se aproximar deles desde o início. A gentileza sempre foi o nosso primeiro impulso. Neste caso, nossa gentileza foi muito mal interpretada. Eu vou pegar minhas coisas? Talvez seja só por pouco tempo. Dezenove anos. Eu moro naquela câmara há dezenove anos. Eu sinto muito. Não há alternativa. Eu sei. Depois. Bom, senhora vai. Pobre a terra. Pobre o outro. Vamos. Precisamos nos apressar, por favor. E o resto das coisas da Mary? Está tudo bem, Zack. O que pegamos é o suficiente. Zack, depressa. Vamos. Está muito pesado? Não. Agora vá. Pode deixar Mary. Eu já peguei. Não será por muito tempo. Eu prometo. Mary, precisamos ir também. Mary. Pai, só um minuto. Só mais um minuto. Não será por muito tempo. Muitos morrinhos. Muitos morrinhos. Muitos morrinhos. Muitos morrinhos. Muitos morrinhos. Muitos morrer. Ah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Próximo. Faça um silêncio. Sil cooledores. Para Sirgar na formação, a abertura é obrig לא�M-se. O que está sugerindo? Nossa força está em nossos números. Poderíamos dominar e levar-os para fora. Mas a que preço? Nenhum preço maior do que estamos pagando agora. Veja o que aconteceu com o Randall. É, é. Só um minuto. Diga-me se é justiça que está procurando... ou será vingança? Estamos falando de defesa pessoal. Estamos. Essas pessoas assassinaram brutalmente. Brutalmente um de nós. Você tem prova de qual dos estranhos foi responsável? Ou está presumindo que todos são culpados? Este mundo foi construído nos princípios da integridade e respeito por todos. Nós não renunciamos à violência por completo. Se formos atacados, lutaremos para proteger nosso lar. Mas jamais provocaremos essa violência. Eu não vou permitir que esta comunidade seja arrastada a este nível. Ele tem razão. Eu concordo plenamente. É verdade. É verdade. É verdade. Então, o que devemos fazer? Muito bem. Transferiremos as pessoas que estão morando nas câmaras próximas... para o círculo interior. Nós lacraremos mais túneis... e viajaremos em grupos não menores do que cinco. Mary já designou um plano para a retirada imediata das crianças. Entramos em contato com os nossos colaboradores. Esperamos levar dois grupos de crianças para a superfície em menos de uma hora. Ótimo. O William está certo, em um aspecto. Nossa força está em nossa união. Permaneçam unidos. E este pesadelo passará. Está cometendo um terrível engano. Está deixando as ideias tomarem rumos que são óbvios. Mais sangue será derramado. Um confronto violento com essas pessoas deve ser evitado. E quando não puder mais ser evitado? Somente quando não houver mais opção. Mas quando essa hora chegar, pai, você não irá hesitar? Claro que não vou hesitar. Deixe-me sair e fazer o que deve ser feito. Não importa o que deva ser feito. Rezo para que não seja necessário. Eu também. Não é isso. Você não é... O matador? Será que não? Talvez até o meu destino. Aquela parte bem íntima que luto para superar me dá força para proteger as pessoas que me protegem. Que me dão vida. Vincent. Este não é o seu destino. Minha sobrevivência depende deste mundo. Não há outra escolha para mim. Para mim, não há outro lugar, pai. Catherine, este é Simon e este é Matthew. Olá, recebi seu recado. Estou tentando localizá-lo a horas. Estava muito perigoso para Pascal permanecer na Câmara dos Canos. O que está acontecendo? Vincent lhe contou sobre os estranhos nos túneis. Contou. Um dos nossos sentinelas, Randolph, foi morto. Meu Deus. Tememos que a violência aumente, a menos que tomemos decisões mais drásticas. Eu irei ajudá-lo como puder. Do que precisam? Começamos a evacuar as crianças para abrigos temporários lá em cima. Algumas já estão se aprontando. E eles precisam de um lugar para ficar? Não. Só um acompanhante. Você poderia encontrar um pequeno grupo na entrada do Central Park em uma hora. É claro. Bom, eles estarão com Pascal. Ele irá lhe dar mais instruções no local. Eu... quero que você faça mais uma coisa. Quando vir Pascal, quero que lhe entregue uma coisa. Sim. Precisamos de um meio de desencorajar essas pessoas de mais violência. Não podemos permitir que controlem nossas vidas com medo. Estou... estou falando de... de uma arma. De um revólver. Revólver? Nos túneis? Sim. É por isso que pedi para vir me ver. Vincent não sabe da minha decisão. Você quer protegê-lo? Quero. E rezo... para que não seja usado para mais nada além de uma ameaça. Mas talvez essa ameaça... mantenha ele... e a nós... a salvo. Eu conseguirei uma arma para você. Bom... daqui a uma hora. Se tudo der certo. Por que estamos indo por aqui? Porque é o caminho mais seguro que conhecemos. Está tão escuro. Não se preocupe. Ninguém irá machucar vocês. Quanto tempo teremos que ficar lá em cima? Até estar seguro. Quanto tempo vai ser? Não sei. Encostem na parede. Encostem. Três deles, eu acho. Matthew e Simon ainda estão lá atrás. Leve as crianças. Reola todo mundo no grande salão. Não precisa ser antes, de que venha? Encontra espacial. Amém? Tchau. Quanto tempo. Não precisa ser antes. Seu arrucador dela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E os responsáveis? Então, o que faremos agora? Temos que proteger as crianças. Quantos grupos chegarão à superfície? Três grupos. Dezoito crianças. Bom, bom. Estamos salvos aqui. Seriam tolos em nos atacar aqui. Seguros? Pai, essas pessoas ameaçaram nossas crianças. Sim, eu sei o que aconteceu. Como podemos ficar sentados aqui e não fazer nada? Isso é covardia. Não há vergonha em fazer sacrifícios por uma coisa em que se acredita, William. Eu acredito nas crianças. Eu acredito na vida que construímos aqui. Nós também. E você gostaria de ver tudo isso aqui destruído, sem lutar? Ninguém jamais irá destruir este lugar. Então, devemos evitar. Duro. Nós temos os meios. Temos uns aos outros. E temos uma coisa a mais. Temos você, Vincent. Mandaria Vincent lá fora para matar? Pai, eu faria tudo o que fosse necessário. Ele está zangado. Está frustrado. Eu vou falar com ele. Eu sinto muito, Vincent. Eu sinto muitíssimo. Eu sinto muito. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não! Bonnie! O que você sabe? Não tenha medo. Você está a salvo aqui. Você está a salvo aqui. Não! 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 Fale comigo. Não há nada a dizer. O que você fez foi necessário. Deixe-me compartilhar sua dor. Não há nada a dizer. Como você pode olhar para mim? Porque eu conheço você. E sei quem você é. Você não me conhece. Vincent. Existem lugares obscuros em todos nós. Mas a parte de mim se alimenta nesse lugar obscuro. Estou perdido nele. Agora vá. Por favor. Eu amo você. 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 Não, não, não. Aquela noite, ela foi embora sozinha de verdade. E lá no fundo eu senti o frio e a terrível verdade de tudo que nos manteve separados. O destino me deixou sem rumo, sem vento para me levar às praias seguras de seu amor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL